Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power BI e nessa aula vou te mostrar como fazer um PROC V no Power BI sem precisar usar fórmula. Ou seja, como procurar uma informação de uma tabela na outra sem usar fórmula, só usando uma ferramenta muito simples aqui dentro do Power BI. Então antes de a gente começar, não esquece de sentar o dedo aqui na aula, porque assim você faz esse vídeo chegar em mais pessoas. Quanto mais like o vídeo tem, mais o YouTube distribui e recomenda para outras pessoas. E aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo dois links muito importantes. Primeiro, o link com os arquivos da aula de hoje para você poder praticar e também o link de um mini curso gratuito para você poder continuar estudando depois dessa aula aqui. Bom, sem mais delongas, vamos logo para o conteúdo da aula de hoje. Vamos lá, é o seguinte. Então na aula de hoje eu tenho algumas tabelas e eu tenho essas duas tabelinhas principais que a gente vai usar aqui, que são a tabela de cadastro de lojas, onde a empresa faz as vendas, e o cadastro de localidades. Que é basicamente um registro adicional que, de acordo com o código da localidade, diz qual é o país e qual é o continente. Então só para contextualizar qual que é a ideia. Então imagina que a gente está trabalhando em uma empresa de varejo, uma empresa de vendas, e dentro dessa empresa a gente tem essa tabela que eu comentei de lojas, onde a gente tem o cadastro de cada uma das lojas onde a gente vende. Então o código da loja, o nome da loja, quantidade de colaboradores, o tipo da loja, se é física, se é online. Tem também o gerente, o nome do gerente daquela loja, fictício aqui, e o código da localidade onde a gente vende ali. Então aqui você repara que a gente não tem exatamente qual é o local, qual é o país, qual é a região, qual é o continente e assim por diante. Só que a gente tem esse código da localidade. E você pode perguntar assim, ué, mas por que tem o código da localidade? É basicamente organização da empresa. Então muitas empresas trabalham com esses bancos de dados, esses sistemas mais estruturados de dados, e as informações acabam ficando espalhadas, entre aspas, em tabelas diferentes, mas para a questão de organização, para a questão de eficiência dos sistemas, dos bancos de dados, para não ficar muita informação grudada aqui numa mesma tabela, não ficar muito repetitivo e tudo mais. Mas, no nosso caso, por exemplo, do Power BI, não vai ser tão interessante, a gente tem um monte de tabelas diferentes, separadas, se putz, são duas tabelas pequenininhas que a gente pode simplesmente juntar, não são tabelas pesadas, que putz, vão ficar muito grandes e tal, não, são tabelas aqui, ó, tabela de lojas, ela vai ter o quê? Ela tem 300 linhas, e a tabela de localidades, ela tem, deixa eu ver quantas linhas aqui, 35 linhas. Então, é muito pequena. Então a gente consegue juntar as informações dessas duas tabelas, qual que é a ideia? Lá na tabela de lojas, eu tenho o cadastro da localidade, o número da localidade, e na tabela de localidades, eu tenho essas informações mais específicas das localidades, que é o país e o continente. Então o que eu quero fazer é pegar as informações de país e continente, e, digamos assim, jogar elas lá para a tabela de lojas. E, obviamente, não é só copiar e colar a coluna, é ele procurar certinho, ah, localidade número 1, qual que é? Localidade número 5, qual que é? Localidade número 3, qual que é? O país e o continente. Então vamos fazer isso lá pelo Power BI. Então deixa eu fechar aqui essas janelas, vamos lá para o Power BI, e vou clicar aqui na guia página inicial e trazer uma pasta de trabalho do Excel, um arquivo de Excel. Então deixa eu pegar o arquivo da aula de hoje, e vou começar aqui trazendo o cadastro de lojas e vou abrir. E no caso, o que a gente vai fazer é editar essas nossas tabelas. A gente vai pegar o jeito que as informações estão lá, então as colunas que a gente tem, tudo certinho, e a gente vai editar e meio que transformar os dados ali que a gente tem nessas tabelas. Então eu vou clicar aqui na planilha 1, que é o nome da aba que a gente tem lá no arquivo, e vou clicar aqui embaixo em transformar dados, justamente porque eu quero editar essa planilha. Se eu quisesse levar ela para o Power BI do jeito que ela está, sem mudar nada, clicaria aqui em carregar, mas como eu quero sim modificar ela, eu vou clicar aqui em transformar dados. Beleza. E aí, qual que vai ser a ideia? Ele vai abrir aqui para a gente o Power Query, que é o nosso ambiente de edição de planilhas aqui. Então aqui do lado direito, a primeira coisa que eu vou fazer é só mudar o nome da planilha para não ficar esse nome genérico aqui, plan 1. Então eu vou mudar aqui para, deixa eu botar, cadastro localidades. Perfeito, dá um enter. E aí vamos trazer outra tabela, que é a tabela de cadastro, desculpa, essa aqui é cadastro de lojas. Então cadastro de lojas. Agora eu vou trazer outra tabela, que é a de cadastro de localidades. Eu tenho duas formas de fazer isso. A primeira é fechar o Power Query, então clicar aqui em fechar e aplicar para levar essa tabela para o Power BI. Ou se eu quiser continuar trazendo mais tabelas para editar, eu posso clicar aqui em trazer dados de uma nova fonte e clicar aqui em trazer dados do Excel, que é o que eu vou fazer, porque eu ainda quero trazer tabelas e editar elas. Então eu vou clicar aqui para trazer a tabela de cadastro de localidades e eu vou abrir. E aí só tem que clicar aqui em qual aba que eu quero trazer. No caso só tinha uma aba, que era a planilha 1. Vou marcá-la com um check aqui e aqui embaixo vou clicar no OK. E aí só repara a diferença agora que só está o OK, não tem mais aquelas duas opções, carregar e transformar dados, porque aqui eu já estou no Power Query, que é o ambiente de edição. Então aqui eu só tenho a opção de editar, não tenho a opção de levar direto para o Power BI. Então vou clicar aqui no botão de OK, ele vai dar uma carregada e está aqui a nossa planilhão, só vamos dar o nome para cadastro localidades. Perfeito. E aí o que eu quero fazer é o seguinte, simples, pegar essas duas colunas aqui, país e continente, que estão na minha tabela de localidades, e levar lá para a tabela cadastro de lojas. Então ficar com essas duas coluninhas extras aqui. Lembrando que não é só copiar e colar, é meio que fazer uma busca das informações. Então saber quem é a localidade 1, país e continente, a localidade 1 aqui também, ele vai mostrar o mesmo país e o mesmo continente, quando for localidade 2, ele vai mostrar outro, quando for localidade 7, ele vai mostrar outro, e assim por diante. Então para a gente fazer esse PROC V, que é o famoso lá do Excel, para trazer informação de uma tabela para outra, para procurar a informação de uma tabela na outra, a gente vai essencialmente, primeiro, vamos lá, seguir o passo a passo aqui. Primeiro de tudo, clicar na tabela para onde eu quero jogar as informações. Então para onde eu quero levar, para onde eu quero jogar as informações? Para a tabela cadastro de lojas. Então vou clicar aqui na tabela cadastro de lojas, e lá na guia página inicial, a gente vai clicar nesse botão aqui de combinar. O que é combinar? É basicamente eu ter que juntar informações de tabelas diferentes, e que é o que eu quero fazer. E dentro do combinar, ele tem esse aqui, mesclar consultas, que é exatamente o que a gente quer, mesclar consultas é trazer colunas de uma tabela para outra. E só para você saber, Alon, mas tem duas opções aqui, tem o mesclar consultas e o acrescentar consultas, qual que é a diferença? O mesclar consultas é o que a gente quer, que é trazer colunas de uma tabela para outra. O acrescentar consultas, é basicamente quando você tem tabelas, onde uma é continuação da outra, e você quer juntar uma embaixo da outra. Por exemplo, eu tenho uma tabela de vendas de 2020, e eu tenho outra tabela de vendas de 2021, outra de 2022. Então você quer juntar elas nas linhas, digamos assim. Então, a tabela vai crescer para baixo. No caso do mesclar consultas, a tabela vai crescer para o lado, porque a gente vai acrescentar novas colunas, trazer coluna de uma tabela para outra. O acrescentar consultas é só quando uma tabela é continuação da outra, que não é o nosso caso aqui. Então eu vou clicar no mesclar consultas, e ele me dá duas opções. Ele me dá a opção de mesclar consultas, que é trazer novas colunas de uma outra tabela para essa tabela onde eu estou, que é a tabela cadastro de lojas, e ele tem essa outra opção chamada de mesclar consultas como novas. O que é isso? É basicamente eu criar uma outra tabela, criar uma cópia dessa tabela de lojas, e aí nessa cópia juntar novas colunas. Não é o que eu quero fazer, não quero criar cópia nenhuma, nova tabela nenhuma. Então eu vou clicar em mesclar consultas. Show, vamos lá. Então o que a gente precisa fazer aqui agora? Em cima, ele mostrou para a gente qual é a tabela para onde eu quero jogar a informação, que é a tabela de lojas. Aqui embaixo eu vou escolher a tabela de onde eu quero trazer a informação, que é a tabela aqui, cadastro de localidades. E a única coisa que você precisa fazer é garantir que, primeiro, para você poder jogar a informação de uma tabela para outra, as duas tabelas tem que ter alguma coluna em comum, porque senão como é que você vai procurar qual é a localidade de uma tabela na outra. Você não tem como saber se não tiver uma coluna em comum. E olha só a coluna em comum que as duas tabelas têm. É o código da localidade, está vendo? Que tem o ID da localidade aqui em cima e aqui embaixo. Então é uma coluna em comum que as duas tabelas têm. Mas importante, o que precisa ter em comum não é o nome da coluna, o nome da coluna não interessa. O que interessa é o conteúdo da coluna ter que bater. Se aqui eu tenho localidades, então números 1, 2, 3 e tal, aqui embaixo das localidades também eu vou ter que ter informações ali, os mesmos dados. Não a mesma ordem, mas sim o conteúdo tem que ser essencialmente compatível. Não adianta aqui em cima o código da localidade ser um número, aqui embaixo ser um texto, ser um nome, completamente com outra coisa nada a ver. Não. Então o conteúdo tem que ser complementar ali. O conteúdo tem que bater. O nome da coluna tanto faz. Mas vou clicar aqui em cima no ID da localidade, vou clicar aqui embaixo no ID da localidade, então você tem que selecionar as colunas que eles têm em comum e aqui embaixo ele até vai falar, olha só, deu match. Então das 306 linhas que eu tenho na tabela de lojas consegui encontrar essas, consegui encontrar uma correspondência na tabela de localidades para todas elas. Então vou clicar aqui no OK. Quando eu clicar no OK, o que ele faz? Ele basicamente vai criar essa nova coluna meio que contendo as informações da tabela de cadastro de localidades, mas ele não mostrou nada ainda. Então só trouxe aqui essa coluninha. Agora é só a gente clicar nessas duas setinhas para cada lado e aí ele vai te permitir selecionar quais são as colunas que você quer trazer. Bom, no caso que eu quero trazer são as colunas de país e continente. Eu quero trazer a coluna do ID da localidade? A resposta é, putz, não, por quê? Porque o ID da localidade é uma informação que eu já tenho nessa tabela. Então vou clicar aqui para tirar o ID da localidade e deixar só país e continente. Um outro detalhe que ele pergunta se você quer fazer é ter um prefixo no nome da coluna. O que é o prefixo? Você vai ver, olha só, se eu clicar no OK, o que ele vai fazer? Ele vai trazer o país e o continente, só que ele vai deixar um prefixo aqui nessas duas colunas, está vendo? Então antes de país e antes de continente, ele colocou o nome da tabela, cadastrolocalidades.paiz cadastrolocalidades.continente Então, eu não quero isso. Então o que eu vou fazer? Voltar aqui na última etapa, está vendo as etapas aplicadas aqui? Vou clicar aqui na engrenagenzinha e eu vou trocar para ele não colocar nenhum prefixo. Então está aqui, prefixo do nome, eu vou tirar e vou dar um OK, perfeito. Então agora, olha só, a gente tem para cada uma das localidades o país e o continente. Então aqui nesse caso, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma busca. Então, essencialmente um PROC V, como se fosse lá no Excel. Então aqui na primeira linha, o que ele está fazendo? O ID da localidade é 1. Ele está falando que país e continente são Estados Unidos e América do Norte. Vamos conferir? Lá na tabela de localidades, está aqui bonitinho, Estados Unidos, América do Norte. Vamos procurar algum outro aqui, olha só. Deixa eu abrir aqui, o ID da localidade, deixa eu ver aqui por exemplo, localidade número 5, ele está falando que é Itália, Europa. Essa é a localidade número 5 que ele procurou. Está aqui, 5, Itália, Europa. Se eu olhar no número 3, tem que ser Reino Unido, Europa. Cadê? Algum número 3 da vida. ID da localidade, papapá, número 3, achei, 3. Reino Unido, Europa. Então, perfeito. Então, repara como esse mesclar com consultas é simples, justamente para você poder fazer isso. Para você poder trazer informação de uma tabela para outra, trazer as colunas aqui. E aí, tem um detalhe que você pode fazer, é o seguinte, olha só. Eu vou clicar aqui na guia página inicial e vou clicar em fechar e aplicar para levar essas modificações, levar essa tabela aqui para dentro do Power BI. Então, ele vai carregar tudo bonitinho aqui e vai mostrar. Só que, ele vai mostrar as duas tabelas aqui dentro do Power BI. Então, se eu vier aqui na guia de tabela, na guia dados, ele vai mostrar aqui, tabela de lojas aqui do lado, inclusive com a informação de país e continente, e a tabela de localidades. Só que, putz, aqui eu também tenho país e continente. Então, se você concorda que fica meio redundante eu ter colocado os dados aqui de país e continente lá na tabela de lojas, mas na tabela de localidades eu também tenho essa informação, então, putz, na tabela de localidades eu não tenho mais nada de útil, porque o código da localidade é uma informação que eu já tenho na tabela de lojas, e o país e continente, que eu tenho na tabela de localidades, também agora já tenho na tabela de cadastro de lojas. Então, essa tabela de localidades está meio inútil aqui, está meio ocupando o espaço à toa. E aí, o que a gente pode pensar em fazer? Bom, se eu não quero que ocupe o espaço essa tabela de localidades, a princípio eu poderia excluir essa tabela, sei lá, a resposta é não, você não pode excluir essa tabela, porque senão você vai perder a referência, você não vai conseguir ter as localidades para jogar as informações para a tabela de lojas. Mas você pode ocultar essa tabela. Como é que você faz isso? Você volta lá na guia página inicial, você vem aqui em transformar dados, e aí, está vendo essas duas tabelas, lojas e localidades? Eu quero que apareçam as lojas, mas eu não quero que apareçam as localidades. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na tabela de localidades, aqui do lado esquerdo, então eu vou clicar nessa tabela com o botão direito do mouse, e está vendo essa opção aqui, habilitar carga? O que é se habilitar carga? É basicamente falando para o Power BI que essa tabela vai ser carregada, vai ser levada lá para o Power BI. E aí, essa tabela de cadastro de localidades, eu quero levar ela para o Power BI? Não. Eu só quero ter as informações dela para poder jogar as informações da tabela de localidades para a tabela de lojas, mas eu não quero que ela seja levada para o Power BI, não quero que ela apareça lá. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, na tabela de localidades, e eu vou desabilitar a carga. Olha só. Ele vai falar assim, Alô, só toma cuidado, porque se você tiver usado alguma informação da tabela de localidades, por exemplo, uma coluna da tabela de localidades dentro de algum gráfico no Power BI, esses gráficos aí já não vão funcionar, né? Se você tiver usado diretamente a tabela de localidades. Mas tudo bem, a gente não fez gráfico nenhum, não fez nada, não fez fórmula, não fez nada lá no Power BI ainda. Então, eu vou clicar em confirmar, assim, que eu quero ocultar essa tabela. Tanto que repara que agora ela está um pouquinho mais apagadinha e em itálico, que significa que essa tabela vai aparecer, na verdade ela não vai aparecer, ela vai ficar oculta lá no Power BI. Tanto que se eu clicar agora na guia página inicial e clicar em fechar e aplicar, olha só, agora vai ficar só a tabela de lojas, a tabela de localidades sumiu, mas as informações de país e continente continuam aqui, beleza? Inclusive, um detalhe que a gente pode fazer se a gente quiser otimizar ainda mais, vou voltar aqui na guia página inicial, transformar dados, e pensa junto comigo, por que que ele permite, por que que continua funcionando ter o país e o continente se a informação de localidade não foi levada? Olha só, então deixa eu minimizar o Power Query aqui. Por que que eu tenho aqui as lojas com os países e continentes certinho funcionando aqui se lá no Power, se aqui no Power BI não tem a tabela de localidades? Porque eu não excluí essa tabela aqui do Power BI, eu simplesmente ocultei. Só que tem uma vantagem, no Power Query ele continua tendo acesso à tabela, então ele meio que está se conectando com a tabela, digamos assim, mas ele não está pegando e levando os dados para o Power BI. Então, além de ocultar e ficar mais visual o seu Power BI, com menos poluição, menos informação, ele não vai ocupar espaço dentro do seu arquivo do Power BI, porque você está simplesmente se conectando com a fonte de dados ali, então só vai aparecer a tabela enquanto você tiver a fonte de dados ali no seu computador, se você apagar a sua fonte de dados, vai sumir. Mas você consegue justamente ter acesso a essa informação, então quando você leva para o Power BI sem carregar os dados das localidades, ele continua acessando, então ele continua funcionando bonitinho, beleza? Agora um detalhe, se quiser melhorar um pouquinho mais, é, bom, essa coluna de ID da localidade, agora já não serve muito mais nesse momento para você, porque você já pegou as informações das quais você precisava, que era o país e o continente. Então o código da localidade agora não serve muito mais para a gente. Então será que eu posso excluir essa coluna? Posso, por quê? Olha só, vou clicar aqui com o botão direito, remover, e vou, perfeito, ele removeu ali. Por que que continua funcionando aqui, país e continente? porque eu tenho as etapas aplicadas, eu tenho o histórico da tabela. Então se eu clicar aqui no histórico, lá atrás, no meu histórico, ou seja, no passado da minha tabela, eu ainda tinha o código da localidade, e aí depois eu fiz o quê? Mesclei as consultas, e aí abri os dados aqui da tabela de localidades, e aí no meu histórico eu ainda tinha os dados das localidades aqui na tabela, só que aí depois eu fui lá e removi as colunas. Então, por isso que continua funcionando, porque no histórico, ele tinha o código da localidade, e agora se eu clicar em fechar e aplicar, é como se nem existisse essa tabela de localidades, é como se já tivesse informação de país e continente. E aí antes que você pergunte assim, Alon, tá, mas por que que eu não faria isso pelo Excel? Não seria mais fácil do que ficar fazendo um monte de exclusão, de mesclar consultas e tudo mais? Não era mais fácil ter feito um PROC V lá no Excel, e já trazer a tabela direto assim? A resposta é, não, por quê? Porque a gente tá partindo do princípio de que é uma tabela que, por exemplo, você não preenche essa tabela manualmente, então você não vai poder ter o controle sobre essa tabela, exatamente quais são as informações que vão ter, lá no Excel. O que que geralmente acontece? A empresa tem os dados guardados dentro de algum sistema, dentro de algum banco de dados. Então o que vai acontecer é que, se por exemplo, nesse mês você foi lá e fez essa edição, ok, e aí lá no Excel, o que que vai acontecer no próximo mês? Lá no Excel, depois a gente pode ter o cadastro de uma nova loja, e uma nova localidade. E aí, as informações não vão ser preenchidas manualmente aqui lá no Excel, vão ser preenchidas lá no banco de dados, e no banco de dados vai ter o quê? Vai ter uma nova linha na tabela de lojas, e uma nova linha na tabela de localidades, se for em um novo país. então o que você precisa fazer é garantir esse processo que vai ficar automático, porque o Power Query, ele automatiza esse processo, que aí quando tiverem novas linhas, novas informações, aí vão aparecer aqui dentro. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui, eu tenho 310 lojas, vamos cadastrar uma nova aqui que a gente ainda não tem, cadastro de lojas, vou lá no final da tabela, lembrando que isso aqui, eu estou fazendo manualmente só para mostrar, mas o ponto que eu estou comentando contigo é, isso, no geral, não vai ser feito manualmente, vai ser feito lá no banco de dados, então, a tabela, ela vai estar sempre com essas informações, com essas colunas, você não consegue simplesmente aqui no Excel, fazer um PROC V, porque no mês que vem, quando você for baixar a planilha mais atualizada com as novas lojas, ela vai vir de novo sem o país e o continente, então, não adianta você aqui pelo Excel, querer tacar o país e o continente, se você vai continuar depois baixando do sistema, com a tabela original, tranquilo? Então, se eu vier aqui agora, o legal de a gente ter feito no Power Query, se eu colocar a tabela, a loja 311, colocar aqui, loja hashtag Rio, aí eu vou colocar aqui que tem 20 colaboradores, loja física, a localidade, eu vou cadastrar uma nova, deixa eu colocar aqui na outra tabela, tabela de localidades, vou cadastrar uma nova, que acho que não tem Brasil aqui ainda, vou cadastrar aqui, localidade 35, Brasil, Brasil, América do Sul, salvei aqui a planilha, fechei, vou cadastrar aqui, código da localidade 35, vou colocar, vou me colocar como gerente aqui, Alon P, perfeito, salvei a planilha, vou fechar, e vou lá no Power BI, olha só, eu vou atualizar as informações, vou clicar aqui em cima em atualizar a visualização, cliquei, agora quando eu cliquei em atualizar a visualização, olha só que legal, já apareceu, hashtag loja Rio, e, lembra que eu tinha botado lá na planilha até onde? Só até o Alon Pinheiro, eu preenchi na tabela de lojas, o país e o continente? Não, eu preenchi o cadastro da localidade, que é, a localidade, ah, nem aparece mais aqui, porque eu já escolhi aquela informação, mas era 35, tanto que aparece aqui, Brasil e América do Sul, por quê? Porque ele atualizou a tabela aqui de localidade, olha só, deixa eu só clicar em atualizar a visualização, e está aqui ó, Brasil, América do Sul, e consequentemente ele conseguiu levar essa informação, lá para a tabela de cadastro de lojas, e eu vou clicar aqui em fechar e aplicar, para ele levar todas as modificações, para dentro do Power BI, então fica ligado, porque justamente, a ideia, não é você fazer isso manual lá pelo Excel, porque senão você vai ter o mesmo trabalho depois, quando você tiver novas lojas, e depois, e depois, e depois, a não ser que, pô, Alon, não, essa é uma tabela que é preenchida manualmente, aí não, aí não tem sentido fazer essa separação, se você poderia já colocar tudo junto ali no seu, na sua planilha de Excel, mas estou partindo do princípio, de que essa planilha não é preenchida manualmente, e consequentemente você precisaria, baixar essa planilha todo mês, sempre que tiver loja nova, coisa do tipo, e assim você já deixa atualizado, sempre que você tiver alguma novidade, lá na sua planilha, só clicar aqui no botãozinho de atualizar, que ele já vai trazer as últimas informações, então eu espero que você tenha gostado aqui, dessa aula de PROC V sem fórmula, se não você gostou, senta o dedo aqui no like, e comenta aqui embaixo, qual é o próximo tema que você quer, aprender de Power BI, que a gente está sempre de olho nos comentários, e trazendo conteúdos novos aqui para vocês, e não esquece que aqui na descrição do vídeo, vai ter o link de um mini curso gratuito, para você aprender ainda mais sobre Power BI, e se inscreve no canal, se você ainda não estiver inscrito, para não perder nenhum dos próximos vídeos aqui, da rejeitamento de Power BI, e de Excel, que a gente posta todo dia, e espero que você tenha gostado, e a gente se vê no próximo vídeo. E aí